O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Rola a bola no gramado. Tentou o passe. Recebeu livre na ponta. Chutou. Que defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Pressão total. Mais um escanteio. A bola no gram! Asa na mamãe já virou nós temos aqui. Espembra a bola no gramado que eu descobriu. Lindão aqui na boca na tona. E o goleiro cor conscience taculairemos asComstenções. Não é que ele tenha finalizado e conhecido, pois isso acompanha. O, e a pola no gramado, eu douce e matemática em campo. Paulinho Ele mandou a bola pra frente A equipe ganha o lateral Tá querendo chegar perto da área A metida de bola A batida Jogou pro lado em que estava mirado E pôs ordem na casa Ainda cem gols até aqui Abriu o jogo pela esquerda Procurou alguém ali na frente Lançamento por entre a defesa Subiu a bandeira Impendimento assinalado O goleirão mandou lá pra frente Avançou em direção à área Abriu o jogo lá na direita Vitor Andrade Tentou a metida de bola Olha esse cruzamento Ganhou por cima de cabeça Faltou capricho agora Nessa bola de cabeça Tava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Perde um gol desse Mandou a bola ali pela esquerda Mandou a bola ali pela esquerda Bola enfiada entre a marcação Forte providencial do passe E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que não deu a menor chance pra adversário Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Já começou o segundo tempo Olha Miltão Espero que na segunda etapa Muita coisa muda E não só os lados em que as equipes atacam Deixou pra trás a defesa E agora O que é que eu faço Mandou a bomba Limpou a área ali atrás Bola enfiada pelo meio da defesa Lá vem a bola Tanta gente lá dentro da área E o cara cruza desse jeito Meteu um bico nela Lá pra frente Chegou junto E conseguiu roubar a bola 0 a 0 E qualquer um pode ganhar ainda Ficaram tocando a bola Mas não tiveram objetividade E a defesa deu um jeito de afastar o perigo Ninguém segura Vem a batida Gol Um foguete O goleiro nem viu a bola Um golaço que merece placa Incrível Finalmente o time passou a frente Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola Se não foi Se ficou parado Se foi nela O fato é que o merda É de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar Por onde passou Caminho aberto 1 a 0 Eles martelaram Martelaram E enfim conseguiram passar a frente A questão é saber Se continuam martelando Ou se tiram um pouquinho Vitor Andrade Essa era pra fazer 2 a 0 Se ele tivesse feito o gol Era outra história A vantagem no confronto Teria aumentado E ele consegue o desarme Chutou pra longe Pra arrumar a casa Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Ele tem espaço Subiu algo E tocou de cabeça O cruzamento foi legal A cabeçada que foi ruim Fica mais fácil atacar Cruzar Jogar Fazer tudo Com uma defesa frágil Como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar ainda mais Foi bem na defesa Foi muito bem Procurou o lado do campo Recebeu Em condições de avançar Chutão pra frente Fim do jogo Quem não viu o jogo Não acredita Que esse 1 a 0 Resolveu o problema Não fez um bom primeiro jogo Mas se superou no final E mereceu vencer Por um a 0 E com isso eu encerro Agradecendo aqui Ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito Nesta noite Sempre um grande prazer Tabelar e trabalhar Com você Milton Até a próxima gente Tchau 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 Tchau